Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao comitê. Temos o grande prazer de ver lutadores de todos os continentes representados aqui. E essa esperança é que todos honrem suas escolas e países ao competirem com força e honestidade. Conhece esse cara? Já nos conhecemos. E agora, DEMO, vamos! O DEMO tá mal, cara. Não acredite no TV. Não acredite no TV. Obrigado.